Ah, quem está aí? Quem é você? Eu? Eu sou Maria Eulália Maia Diniz Albuquerque. A minha mãe é Dona Maria Maia Albuquerque. E o meu avô foi o melhor amigo do comendador. E você, quem é? Maria das Dores. É o quê? Como assim, Maria das Dores? Por que você quer se passar por mim? Já não bastam quantos americanos andam rondando a sua casa, os amigos do seu pai? Você precisa vir aqui roubar algum meu? Roubar? Roubar americano até parece. Hello, darling. Ah, é? E o que você faz aqui, então? Eu vim fugida. Hã? A verdade é que eu preciso respirar novos ares. Eu quero tirar as coisas do lugar. Ai! Eu... Eu tenho fome de mundo. Eu até tento gostar daqui. Eu vou na praia. Me sento entre os sargaços. Só pra sentir aquele cheiro de maresia. Ou então o cheiro de alguma coisa que pareça real. Mas agora a sociedade só pede hambúrguer. Coca-Cola. Quem? Chicletes? Chiclete não. Você sabe, eu sou igual a você. Né? Eu também tenho vontade de tirar as coisas do lugar. Eu também tenho vontade de ir pra longe daqui. Eu também tenho... Tenho fome de mundo. Ah, não. Você não. Você tem fome de ouro, Maria das Dores. Yes. Yes. Pra você é fácil, né? Cuspir no prato que comeu a vida inteira. Sempre teve tudo. Nasceu em berço de ouro. Uma caixinha toda coberta de rendas e fitas. Cor de rosa e lilás. Mas se tivesse nascido numa caixa de fósforo, assim como essa minha, apertada e puída, você não teria a mesma fome que eu? Teria. Mas essa vida que você quer? Isso é uma vida produzida. Isso são atores. Maria das Dores. Isso é um filme de Hollywood. Você não acha que a sua vida pode ser maior do que isso? Você não quer fazer as suas próprias escolhas? Eu já fiz a minha escolha. A vida que eu quero tá em outro lugar. A vida que eu quero não me deixarão viver aqui. Das Dores. Eu tive uma ideia. Que foi? Me ajuda que ia colocar essa caixa aqui atrás. O quê? Vai, me ajuda. O quê? Me ajuda. Vai, vai. Pronto. Nós vamos fugir juntas. Eu e você? É. Com um dos seus americanos. Ai, eu já vi isso num filme. Dá certo. Vem cá. Me ajuda a colocar esses caras aqui no lugar. Como? E quando eles chegarem, eu não quero você dizendo nada com eles. Você não sabe falar inglês. Qualquer coisa, você sorri. Eu digo yes. E quando a gente chegar lá, você vai poder ser eu e eu vou poder ser você. Como? O meu sobrenome, ele é um peso pra mim. Você pode ficar com ele se você quiser. Ai, o seu sobrenome é um luxo. Eu quero. Tá. Vamos ter a nossa despedida para a cidade. Ai. Tchau. Tchau. Mais devagar, Maria das Dores. Tchau. A vida não é filme. Você não entendeu. A vida não é filme. Você não entendeu. E elas esperaram. Esperaram a noite inteira. Esperaram a manhã inteira. A semana inteira. Esperaram por anos. E esperaram. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Queridos Aqui, ó 21 de dezembro de 1955 A autorização da prefeitura para estar aqui Por favor o senhor precisa se retirar O senhor não tem a autorização de estar aqui Oxe, Minha Senhora Eu nunca prestei de autorização Então, pra viver, não Mas guardar Era só o que me faltava Sorte é sua Mas receio, preciso lhe dizer Por favor, que precisa se retirar daqui Eu tenho uma festa pra organizar E eu preciso de privacidade